Boa tarde, concordar, a gente não concorda, mas fica feliz da mesma forma, porque, como já falei outras vezes, aqui é o Paulistão, o melhor campeonato do Brasil, não tem time fácil, não tem time bobo, e esse ponto conquistado, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muita coisa no decorrer do campeonato, juntando com outros pontos que a gente possa estar conquistando, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, e eu acho que sim, dava para ter buscado a vitória, mas pelo fator fora de casa também, não pesa muito, porque fora de casa, qualquer ponto conquistado, é o ponto a ser agregado. Realmente, teve esse, aconteceu essa expulsão do adversário lá, teve esse tempo, a gente com jogador a mais, aí eu penso que faltou acertar mais, acho que faltou ter mais aquela vontade de falar assim, vamos ganhar, a gente está com jogador a mais, vamos buscar essa vitória, que dá para a gente buscar mesmo, mas como eu te falei, se não dá para ganhar, não vamos perder também, porque são pontos, pontos são o fator mais importante no campeonato, são mais pontos a cada rodada, então, talvez isso também, eu acho que deve ter deixado meus companheiros mais tranquilos em relação ao jogo, ao fator vencer, ou continuar conquistando aquele ponto, talvez também poderíamos ter saído para ganhar o jogo e ter tomado o segundo também, ninguém sabe, mas esse ponto aí tem que ser comemorado, sim. Eu não penso assim, eu penso que cada clube é uma história, cada elenco é uma forma de jogar, cada treinador tem sua filosofia de trabalho, nunca trabalhei com o Márcio lá, mas eu tenho certeza que, trabalhei com o Márcio ano passado lá, mas eu tenho certeza que do trabalho dele lá do ano passado para o Botafogo daqui desse ano, tem muita coisa diferente, então eu tenho certeza que esses fatores não vão pesar muito, porque cada equipe está bem preparada, cada equipe está bem treinada, já estão chegando já próximo ao fim dessa fase de grupos, então eu acho que não tem muita coisa assim a ser, não tem muita coisa a ser acrescentada, eu acho que agora são poucos os detalhes a serem acertados para que cada equipe saia vencedora, tenho sim, tenho vários amigos lá, remanescentes lá do ano passado, disputaram a Série D lá no ano passado, também logo após o Paulistão, tenho muitos amigos lá, espero revê-los, mas fim do jogo espero estar comemorando e eles chorando. Sim, facilita, mas cada jogo é uma história, pode ser que um parceiro meu que estava lá o ano passado, pode ser que ele esteja mais inspirado, ou pode ser que ele não esteja, eu torço muito para não estar, mas cada jogo é uma história, então a gente tem que estar sempre preparado para enfrentar, se for um amigo ou se não for, para que a gente possa estar saindo com a vitória. Olha, para a gente estar livre do rebaixamento, a gente tem que estar sempre brigando pela classificação, entendeu? Então não tem essa de, o grupo todo ali, todo mundo já está ciente que não tem essa de estar pensando em rebaixamento não, a gente está pensando na classificação. Claro que se for colocar na matemática aí, que muitos colocam, não sei o que, ainda tem chance ainda de ser rebaixado, como também a chance é grande de classificar, então a gente está pensando alto, estamos pensando em classificar e deixa esse fantasma de rebaixamento aí para lá, vamos buscar a classificação de todas as forças, até o último minuto aí dessa fase de grupo a gente vai buscar. Assim, se você reparar o time do Aldax, o Aldax joga com oito volantes, aquilo ali no seu pensar, você acha que é estar recuado, aquela forma de jogar deles? Eu acho que não, então o professor Moacir pode colocar quatro, cinco volantes, mas você pode ter certeza que vai estar tudo trabalhado, a forma de jogar que ele vai querer, vai ser sempre para agredir os adversários, então pode ter três, pode ter dois, a gente vai ter, sempre está buscando gol, então não quer dizer que esteja recuado, não quer dizer que esteja ofensivo demais, da mesma forma que ele colocar cinco atacantes, cinco zagueiros, você acha que vai estar como? Meio termo? Então, futebol é dessas coisas, tem que estar sempre preparado e pode ter certeza que vai estar sempre tudo encaminhado conforme ele pede ali para a gente fazer, para a gente atacar os adversários em um dos pontos mais fracos dele.